com o estudo aprofundado da doutrina espírita, que é uma publicação da FEB. Então, hoje a gente vai começar a ver o módulo 3. E o interessante é que nesse módulo 3, no início a gente estava estudando o que era o cristianismo, o que era o judaísmo, como é que eles viviam, para a gente ter um pouco de base para conseguir compreender um pouco as parábolas e os ensinos de Jesus. Então, hoje a gente vai começar a estudar um pouco das parábolas de Jesus, o que eu acho que é muito interessante. E a parábola que a gente começa hoje, eu acho que é uma das mais conhecidas que tenho. Todo mundo já ouviu falar ou conhece a palavra do semeador. Então, eu acho que vai ser um estudo bem interessante para todo mundo entender um pouco sobre essa parábola. Alguém aqui já ouviu falar dessa parábola? Ninguém levantando a mão? Tá bom. Ok. Ok. Mas, para começar, então, eu vou ler para a gente a parábola, para a gente ter uma noção do que é a parábola, para depois analisá-la por pequenos pedaços, ok? Então, a parábola diz, Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar. Chegaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou numa barca e se assentou, e todo o povo ficou em pé na praia. Muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo, Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outra caiu na boa terra e dava frutos, havendo grãos que rendiam cem, outros sessenta, outros trinta por um. Quem tiver ouvidos, ouça. Ou seja, parece bem simples. Ele só saiu para semear, as sementes caíram aqui, um pouquinho ali, umas nasceram, outras não nasceram. Parece muito, muito simples. Mas o que ele está tentando dizer com isso? Claro, tudo que Jesus dizia ou fazia, tinha um significado um pouco, um pouco não, muito mais profundo, que a gente começa a compreender um pouquinho hoje em dia. Então, essa parábola aqui parece tão simples, a gente pode tirar muitos ensinamentos muito profundos e interessantes. Mas eu acho que, para a gente começar, o uso das parábolas, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que é uma parábola? E por que, então, Jesus está utilizando uma parábola? A gente sabe que, muitas vezes, Jesus não vai utilizar a parábola. Ele vai dar ensinamentos diretos aos apóstolos e às pessoas que estavam lá. Porém, em alguns outros momentos, ele vai preferir os parábolas para ensinar as coisas. Então, a gente tem sempre esses dois modos de ensinamento de Jesus. Alguém tem uma ideia do porquê? Exato, perfeito. Exatamente isso. Quando ele falava com alguém que ele sabia que tinha um conhecimento que ia compreender um pouco mais do que ele estava falando, ele ia utilizar uma linguagem mais direta. Porém, quando ele falava com a multidão, com o povo, com os semeadores, com os pastores, que sabiam que iam ter um pouco mais de dificuldade de compreender esses assuntos, era mais preferível utilizar parábolas, até porque a gente sabia que, assim, eles não iam esquecer o que foi dito tão facilmente. E era uma coisa muito corriqueira na cultura hebraica da época utilizar parábolas para transmitir pensamentos e transmitir histórias e a cultura deles. Se a gente pensar hoje em dia, se a gente tiver que transmitir um ensinamento para alguém, se nós falar, decora esse texto e vai passando de geração em geração esse texto, sem poder escrever nada. Daqui 10, 20, 30 anos, todo mundo já esqueceu o texto. Porém, se o contexto, o ensinamento estiver introduzido dentro de uma história, essa história, esse ensinamento consegue se preservar de uma forma muito mais pura. Por isso, a importância das parábolas. Elas estão lá e os ensinamentos ficaram contidos nessas histórias que parecem, ao primeiro olhar, muito simples. Não esquecendo, se tiverem questões, por favor, perguntem, ok? Não estou aqui só para falar, falar, a gente troca ideias, se não concordarem comigo, fala, não concordo, a gente está aprendendo junto, ok? Então, o ensino por parábolas atendia as necessidades imediatas da multidão, preservando, porém, as orientações superiores, sem ocultá-las, as quais seriam utilizadas no futuro pelo Espírito quando estivesse em uma posição evolutiva melhor. Ou seja, Jesus sabia que aquele povo não ia entender muito de seus ensinamentos. Então, os ensinamentos que foram transmitidos, ele sabia que no futuro, quando eles tiverem se desenvolvido mais intelectualmente, moralmente, eles seriam capazes de tirar esses ensinamentos das lições que ele transmitiu. Eu acho que uma figura interessante, que muitas vezes é utilizada para transmitir a ideia de uma parábola, é uma flor. Quando a gente vê, ela está fechadinha, mas cada vez que a gente vai estudando, vai se aprofundando, a gente vai conseguindo abri-la um pouquinho mais para chegar ao cerne daquele ensinamento. Então, nunca está completo, mas sempre se abrindo e revelando algo de novo e muito bonito. Então, vamos começar, então, o estudo dessa parábola que parece tão fácil. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava de pé na praia. Então, aqui eles estão escrevendo só a cena de aonde e quando Jesus transmitiu esse ensinamento. Então, a gente tem que botar a nossa ideia. Jesus estava em casa, provavelmente na casa de Simão Pedro, que era próximo ao mar. Ele vai ao mar que fala, é o mar da Galileia, que, na verdade, é aquele grande lago que tem em Israel. Ele vai às margens desse lago e a multidão toda se aproxima dele, porque eles sabiam que ele era um grande mestre. Porém, quando ele vai ensinar essa multidão, ele não fica lá no meio da multidão. Ele pega, ele sobe no barco, se afasta um pouco da terra e ele vai sentar no barco. É interessante que, para a cultura hebráica, todos os mestres ensinavam sentados. E Jesus não fugia dessa lei, então. No momento que ele vai ensinar, ele vai sentar para ensinar. Interessante que ele vai também manter essa um pouco de distância entre a multidão e ele. Como, às vezes, quando a gente tem que fazer algum ensinamento, tem que fazer algo mais profundo, mais elevado, a gente tem que fazer a mesma coisa nessa vida de vez em quando. A gente tem que se afastar um pouco da multidão, se afastar um pouco dos nossos deveres, para poder se concentrar, para conseguir se elevar um pouquinho mais. Ou seja, mesmo Jesus, em toda a sua elevação, no momento que ele vai dar um ensinamento ao elevado, ele dá aquela afastada da multidão, se assenta às águas no barco, para proferir o ensinamento que ele ia proferir. Então, é isso para a nossa vida mesmo, lembrar dos momentos de dificuldade, se afastar um pouco, fazer aquela prece, se conectar, e a coisa funciona muito melhor. Começando, então. Vamos entender um pouco a história, então. Eis que o semeador saiu a semear. Então, o que ele vai nos dizer é que havia um semeador, que a gente não sabe quem era, e ele sai a semear. Aqui ele está dizendo que o semeador não olhou qual era a terra, não olhou aonde ele estava, é apenas um semeador que sai e vai semear. E a pergunta que eu faço, alguém tem uma ideia de quem é esse semeador que ele fala na parábola? A Lorena, eu acho que está fazendo uma cara, tipo assim, eu sei. Eu sei. Exatamente. Pode ser qualquer um de nós. Pode ser Jesus, ou pode ser qualquer um de nós, porque é aquele que traz uma mensagem, é aquele que traz uma palavra. Falando isso, eu acabei de dar a segunda resposta, não deixei nem o povo responder. A semente não vai semear. Então, vamos começar a pergunta. Eu já estou pegando toda a pergunta. O semeador, na verdade, é Jesus. Aquele que traz a semear. Aquele que faz semear a mulher. Aquele que traz a semear é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus que vai semear. Nós também, às vezes, no momento em que a gente entra precisando, a gente vai dar um bom conselho. Essa palavra que a gente está trazendo, a gente sente que se a pessoa souber bem aproveitar, aquilo vai germinar no coração dela e vai trazer frutos para ela. Então, toda vez que a gente tem esse trabalho de sair da nossa zona de conforto, como Jesus fez na parábola, ele sai e vai fazer alguma coisa, a gente procura levar essa mensagem, trazer... A gente está semeando. Semeando algo de bom. Como Jesus semeou o Evangelho, que hoje, depois de dois mil anos, está começando a brotar um pouquinho nos nossos corações. Questões até aqui? Todo mundo compreendeu o processo de semeadura. É interessante também relembrar, porque hoje em dia, quando a gente pensa em agricultura, a gente pensa, primeiro vem alguém arar a terra e depois vem alguém botar a sementinha lá. Porém, na cultura judaica, não era assim que funcionava. Ninguém arava a terra antes. Só ia alguém, jogava a semente e depois, mais tarde, era feita essa aragem. Por isso que fala que o semeador saiu a semear. Não foi preparado no solo antes, mas a semente foi colocada no solo. Quando a gente, por exemplo, pensa em João Batista, ele foi meio que um preparador da terra para Jesus. Ele abria os caminhos. Ele já estava lá com o sininho dizendo ei, ele está vindo. Porém, ele foi o preparador da terra para dizer, no meu ponto de vista, eu acho, dizer que sim, ele estava vindo. Porém, a mensagem já seria um pouco diferente. É como para abrir o solo para a mensagem ou para o sol para parar. Isso mesmo que uma promessa é isso acontecendo se o solo não estiver pronto não vai funcionar. Não vai nada na sacola. Continuando, então. Quando o semeado, uma parte da mente caiu ao pé do caminho. Vieram as águas e fomem. Eu estava caminhando as sementes. Algumas caíam no caminho. O que a gente pode ver nessa parte aqui? O solo onde essa semente caiu era um solo muito rígido. Nada penetrou esse solo. As sementes não nasceu. Claro que os animais que estavam ali, os pássaros foram lá e comeram essas sementes. Nada nasceu lá. Isso está claro para todo mundo. mas o que que essa pequena essa coisinha pequena passagemzinha vocês acham que quer dizer o que significa a pequena tão simples dizer que uma semente caiu o solo porém não germinou. Talvez o solo tivesse muito duro como é um solo de caminho. Um solo de caminho? Exatamente. O pessoal está caminhando e não estava pronto ainda. Então simbolizam as pessoas que podem permanecer à margem das orientações espirituais que lhe chegam durante a existência. Ou seja, quantas pessoas que a gente conhece ou a gente já ouviu falar porque ninguém conhece pessoas assim é claro que a gente vai lá dá um bom conselho vai de todo de bom coração leva uma boa mensagem para aquela pessoa ou a gente sabe que recebe sempre boas mensagens e para aquela pessoa essa mensagem não é nada. Não dá a menor a menor importância dessa mensagem. Nada mais é que o solo não é onde a semente é gado porém não consegue penetrar no solo. Tem claro o fato de não recolher essa semente que não consegue deitar. Então o solo põe essa mensagem para penetrar. É um bom o hospital não quer dizer esse solo sempre com certeza a gente foi esse solo no passado e a gente não está muito longe desse solo também não estou falando que a gente é o melhor solo do mundo porém é isso que é um pouco representar essa passagem do solo que é onde a semente não foi não ter outro. Para muitas coisas de nossa vez mas o solo é duro ainda. Pois é a gente pode usar isso para os exemplos de evangelho podem ser usados para todos os ensinamentos do dia a dia não? E também ele vai falar sobre as aves Jesus não estava dizendo que as aves são más que vão lá destruir alguma coisa mas ele vai dizer que as aves como símbolo de tudo que nos afasta de Deus às vezes a gente tem aquela mensagem que chega que os amigos espirituais trazem para a gente fazem aquele maior esforço para fazer mas as coisas do mundo acabam vindo e fazem a gente esquecer aquilo pensar em uma coisa diferente e quando a gente vê toda aquela boa mensagem que veio já se apagou e a gente nem lembra mais disso aqui vemos os indiferentes achegam-se ao evangelho ouvem as lições e retiram-se seus corações não sentem os ensinamentos e por comodismo acham mais fácil abandoná-los são terrenos ainda não preparados para a semeadura ou seja então lá todos os tranquilos a sentir que eu não preciso trabalhar no reino é preciso trabalhar no reino é do é persistente não são nós não Jesus foi semeadura mais de dois mil anos atrás provavelmente a gente estava naquela época também quantas encarnações a gente recebeu essa semente para nós e a gente está aqui hoje tentando ainda compreender tentando fazer com que a nossa terra seja boa para terminar essa semente pois é bem paciente não essa é a melhor parte mas é engraçado pensar que dois mil anos passaram e a gente está ainda começando a aprender um pouquinho do evangelho mas mais do que aprender a gente está tentando começar a colocar isso em prática e provavelmente a gente aprendeu o evangelho várias vezes mas se a gente está aqui hoje fazendo isso é porque a gente não botou em prática até hoje esse que é o problema e outra parte caiu em pedregais onde não havia terra onde não havia terra bastante e logo nasceu porque não tinha terra mas um sol que não se porque não tinha terra antes agora agora já uma ideia uma ideia eu acho que quando a gente é colocada a prova a gente não coloca nada em prática como assim não é meu caso vamos pensar primeiro o que são as pedras para a gente entender porque tudo tem um significado oculto nas mensagens as pedras indicam formações mentais cristalizadas ainda existem em todos nós que exigem melhoria moral ou seja a gente tem aqueles pensamentos aqueles complexos que estão no interior da gente que fazem que a gente não consiga evoluir que muitas vezes a mensagem vem mas porque a gente está enraigado com padrões mentais inferiores a gente não consegue evoluir mais do que a gente deveria e também pode ser interesses superficiais ou passageiros que impedem a melhoria ou desânimo e o abandono do trabalho todas aquelas coisas superficiais da nossa vida muitas vezes a gente tem aquele apego exagerado a alguém ou as coisas materiais todas as coisas que nos afastam do verdadeiro caminho que é de nos elevar e nos desenvolver nossas comunidades e outros movimentos que se trouxe nos nossos períodos e aqui a gente se jogou no som toda disposição de melhoria não se deve restringir as boas intenções é necessário que construamos uma boa base com terra funda de conhecimento doutrinário que possa alimentar a nossa sincera vontade de melhorar criando empecilhos ao desânimo e ao abandono do trabalho interessante aqui que ele vai nos dizer como criar essa terra então é necessário construir uma base qual a base que a gente vai utilizar para construir essa terra primeira coisa com certeza é estudar aprofundar nossos conhecimentos entender mais o evangelho estudar um pouco de cada coisa que a gente possa porque sabendo mais a gente é capaz de fazer mais e de compreender melhor as coisas e fazer melhores escolhas na nossa vida então o conhecimento já é uma base que vai nos ajudar a construir um solo um pouco mais profundo e aplicando esse conhecimento ainda mais profundo não é fácil mas a gente está aqui para isso e a gente tem todo o tempo do mundo para fazer isso ok então se a gente consegue fazer isso agora daqui a semana já está aqui comendo revisando a minha espalda continuar fazendo uma espalda mas mostra e pensa em aprender para o nosso melhor e o solo vai se envolver se a gente pensar as pedras na verdade com as formações geológicas o solo nada mais é do que formado com essas pedras e se a gente pensar a nossa vida todo o nosso conhecimento todo o nosso formoramento tem como base os nossos defeitos que a gente foi capaz de analisar eles e trabalhar eles e fazer essas imperfeições se tornarem algo útil e melhor mesma coisa o solo as pedras com os milênios e milênios elas foram desgastas e se transformaram num solo fértil que hoje existe em plantações árvores florestas então pouco a pouco a gente vai quebrando essas pedrinhas de imperfeições do nosso interior para conseguir fazer um solo um pouco melhor já preciso praticar aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento mas não tendo nele raízes dura apenas algum tempo sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra que tem motivo de escândalo de queda seja o que quiser esse é o ponto é uma pessoa que no primeiro momento com problema alguma mudada descobre um alvo que eu dei acertar a pessoa vai ser muito entusiasmada porém qualquer dificuldade de ânimo vem e ela acaba largando aquilo porque não tinha profundidade nesse solo as raízes não não conseguiram penetrar esse solo e a planta morreu ou seja por isso a importância de criar um solo profundo e continuar o trabalho sem cessar correto até aqui silêncio profundo aqui e outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram então um pouquinho vamos ver então temos aqui aqueles que ao ouvirem a palavra divina comparam as coisas materiais com as espirituais e se decidem pelas materiais por pareceres um caminho mais fácil mais cômodo então aqui a gente já tem aquele solo que é um solo que tem mais profundidade porém a gente não pode esquecer que a gente quer que a gente nasce no solo jura lá uma boa a gente mas veja a gente assiste que a semente seja abandonado o nosso solo com as massas na água semente ficar quando outro caberão de qual a gente quer ter uma soltação então essas coisas fazem muitas coisas vão dizer ok eu acredito muito no espiritismo eu acredito muito em jesus ou em buda alguma coisa isso é tudo muito bonito eu acho que a coisa certa fazer mas agora não tenho tempo para isso agora é tempo para mim ou de estudar ou de trabalhar ou de focar em alguma outra coisa quando eu ficar velho e tiver tempo eu vou pensar nisso ou seja eu deixo os outros espinhos tomarem conta da plantação e aquela planta que poderia crescer naquele momento é sufocada pelos espinhos eu não estou dizendo aqui que as coisas da vida não são importantes que não é importante focar no trabalho na família no conforto porém a gente não pode focar apenas nessas coisas materiais a gente não pode esquecer que a base o porquê a gente está aqui é progredir como espírito o mundo terrestre nada mais é do que uma escola aonde a gente vai aprender a progredir como espíritos e nos tornar nos espíritos melhores se a gente focar apenas nas coisas materiais as marcas o tempo vai sair quando a gente ter já vai ser muito tarde e tudo que a gente precisa ter o nosso avanço para o nosso espírito a gente também para se recuperar e a gente acabou deixando a notação que tem mais que as mim porque aqueles que mais se beneficiam desses frutos não são nem os outros ao nosso redor somos nós mesmos porque a gente sabe quando a gente se desenvolve ou melhora é só a gente que vai ser mais a gente que vai ser beneficiado com isso são almas de pequeno desenvolvimento espiritual que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria proporciona são seres já com conhecimento que sabem o caminho que deveriam tomar porém as facilidades do mundo parecem ser mais fáceis do que realmente seguir o caminho é interessante que a gente pode fazer isso provavelmente a gente já fez isso por várias existências mas quando a gente não resolve quando a gente resolve não trabalhar o nosso solo muitas vezes a gente recebe aquele arado do sofrimento que faz que a gente se abra ao solo com o nosso próprio movimento mude nosso modo de ver e quando as pessoas falam quando sofrer chega na vida delas todas as coisas eram tão importantes matamente que o sentido foi chave de lado que não conseguiu como é fazer mais isso nesse momento é uma passagem do Evangelho de Lucas que Jesus visita duas irmãs Marcos e Maria e ela e a Marcos está atarefada dentro de casa e Maria está sentada só no Jesus e a Marcos fica incomodada porque Maria não está fazendo nada só está discutindo Jesus e ela e ela pede para Jesus dizer ó fala para minha irmã e para me ajudar aqui na casa eu estou sozinha Jesus não ela está recolhendo o melhor ela está focando no que é mais importante então exatamente isso aí dá o foco na você vai fazer tudo mas o teu foco na vida pois é de ser espiritual porque ele é o curador ele é a ser que vai ser saciado isso é um momento importante por exemplo Jesus estava lá com elas com as duas irmãs mas só uma quis ouvir ele claro que ter coisas para fazer em casa todo mundo tem mesmo que a gente ficar o dia inteiro fazendo limpeza na casa vai ter sempre alguma coisinha a mais para fazer porém a gente tem que saber dar o tempo de vez em quando para os ensinamentos para o nosso ensino espiritual Marques Marques vai ter que ouvir então como ele será quando e o mensagem para a sintaca e conseguir o trabalho da área aquele que recebe ser engenheiro é o que ouve a palavra mas se os dados deste século e as ilusões das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutíferas ou seja é é é engraçado tem um autor espírita não me lembro qual que é agora mas que ele faz um estudo dessa parábola e ele fala que a grande parte da humanidade terrestre hoje em dia ela está situada no primeiro solo no solo do que recebem os ensinamentos porém esses ensinamentos deixam se passar não fazem nada então pelo pouco que a gente possa trabalhar de vez em quando já é alguma coisa e a gente tem que continuar e fazer um esforço para se melhorar um pouquinho a cada vez não estou aqui não desanimar ninguém ok só para deixar bem claro mas é só um pouquinho de realidade assim a gente sabe de vez em quando a gente vem aqui pensando uau eu sou muito bom tendo a ser espírita até a gente ainda eu vou ser bom eu fiz as coisas que eu estou falando aqui e até a boca então depois de tudo é difícil a gente acabou aqui e outra caiu em boa terra um nascento em 60 e 80 interessante aqui que caiu uma terra boa é toda terra que vai da mesma quantidade de frutos ou de vegetais ou de alguma coisa depende de cada solo alguns solos são mais como posso dizer férteis outros nem tanto alguns quase nada eu aqui acrescentaria 5% 10% porque 30 já seria algo bem avançado não bastando já como solo já está bom a semente que cai no terreno fértil é a que foi semeada em um coração mais amadurecido e receptivo é o evangelho disposto a atacar novos aprendizados e a renunciar às antigas e infelizes aquisições ou seja é o momento que a mensagem chega dos nossos corações mas ela não fica na parte externa ela entra que a gente pode colocar isso em ação no momento que a gente viveu que Jesus ensinou que a gente tem a inteligência dos cérebros sem a alegria é que sem colocar o evangelho brátia é sem o ar no caminho é que tem o auxílio ao semente falar que o evangelho só será bem compreendido quando ele é praticado ou seja o aprendizado é importante porém sem a prática ele não existe e é isso que é a parte complicada a gente é capaz de decorar a bíblia toda porém não é capaz de praticar um versículo perdoe seu inimigo hum tá complicado hoje deixa pra amanhã a gente está muito bem disso ainda mais na segunda-feira de manhã quando a gente chega no trabalho os ensinamentos do evangelho quando alcançam as pessoas simbolizadas pela boa terra são assimilados e difundidos num processo natural ou seja que é interessante que esse solo ele já está pronto essa mensagem quando chega num bom solo naturalmente ela vai estar não sei as mensagens que estão ou que uma mensagem que chega um bom solo ela vai vai entrar vai ser sorrido vai ficar vai dar bons frutos a pessoa recebe nem importa qual mensagem essa sua essa mensagem esse momento ela compõe e tem muitos muitos bons frutos vindo disso mesmo nesse solo fértil cada um produz de acordo com o seu grau de adiantamento espiritual uns produzem mais outros produzem menos alguns como nós a gente aprende uma coisinha aqui uma coisinha ali consegue colocar em prática uma coisinha que outra algumas pessoas como Chico Madre Tereza são pessoas que já estão lá como botando 95 por 90 toda a sementinha lá está produzindo muito muito coisa que a gente tem uma noção de como a gente poderia produzir se a gente quisesse mas ainda não estamos lá resumindo os quatro campos de semeadura citados na parábola simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual ou também a gente poderia dizer os tipos de ações aquela pessoa que não consegue sorvir um ensinamento aquela pessoa que não consegue sorvir um porém que não não sabe aquele que sorvendo a bola aquilo que as coisas mais importantes e aquilo que absorve o ensinamento e sentir alguns dos que aprender então para finalizar nada melhor que uma mensagem da Emmanuel sempre nos auxilia a compreender no modo melhor todos os ensinamentos ele vai nos dizer se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas e se já recebeste o princípio celeste cultiva-o com devotamento abrigando-o nas leiras de tua alma o verbo humano pode falhar mas a palavra do Senhor é imperecível aceita e cumpria porque se te furtas ao imperativo da vida eterna cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito indicando-te novos rumos você solta a gente tem a chance de trabalhar solo caso a gente não quiser reche o solo para que possa ser mais semente então o melhor a gente vai dizer hoje em dia é trabalhar o nosso solo interior para poder receber essas sementes que Jesus nos deu questões então recebeu a mensagem ainda no entanto como é que a gente prepara o solo a gente está dois mil anos recebendo a mensagem não recebeu ainda como assim eu preparo o solo para receber a mensagem semente nem chegou como a gente tinha visto no que tinha que se aprofundar um pouco mais a terra com as pedras estudando procurando novas mensagens procurando novos padrões vibratórios a gente está lá transformando esse solo aprofundando esse solo para que quando a mensagem chegue ela possa se fixar nesse solo nesse meu ponto de vista não sei se essa forma é o objetivo bem que quando a mensagem você colocou o gravo como o surdo é uma interpretação que está na internet que você basta para entender a vivência na vida a vida te dá o que você precisa conforme o seu entendimento para você poder avançar não adianta você ter um grande arado vai fazer uma grande bala você não vai por muita coisa entende porque você ainda não está preparado para isso então a vida vai dando a cada um aquilo que ela precisa e vai preparando o espírito alguns espíritos mais rívidos mais pasturos a vida utiliza ferramentas às vezes que ela me alterasse machucando são as porradas que o pessoal leva ao longo da vida para quebrar aquela luz desse quando a pessoa entende pelo bem mas o maior entendimento pelo eventual é a absorção de uma ou experiência linda ou entendimento de uma situação que ela muda ela transforma ela deixa de ser aquilo que ela estava sendo a partir desse entendimento dessa compreensão dessa absorção então nesse momento o solo começa a ficar mais preparado para a pessoa ver outras coisas porque o intelecto ele precisa o estudo ele precisa se você ficar a vida inteira na biblioteca estudando a hora que você sai na rua a primeira coisa que acontece é que você vai a gente precisa da experiência física emocional e mental tem que trabalhar tudo integrado aí sim o indivíduo está sendo preparado mas quem realmente dá o que você precisa não é você que escolhe a vida que te coloca na verdade você está onde você pesquisa e merece seu entendimento etc etc porque cada um de nós é um caso aparte um caso particular então nós temos as ferramentas mas ela não serve para todos porque cada um está num certo nível é um terreno diferente agora a gente facilita isso daí e até acelera se a gente fazer um investimento do conhecimento de si mesmo para poder sentir as suas barreiras internas e para poder ser que você esquina o hotel de todo não sei nada entendeu o negócio que é mais a explicação direta pelas empresas mais profissionalmente das salas que tem a gente que faz o negócio é o negócio do é o negócio o negócio que não acontece Tenho certeza que o seu irmão, o seu irmão, tem as outras experiências que você tem. São experiências diferentes em função da condição de cada um. Cada um com aquele tempo de si. E aí o terreno está sendo preparado. Eu acho que a Terra, todos nós somos a Terra. A gente recebe sementes, a todo momento a gente recebe sementes. Tanto boas quanto sementes ruins. E eu acho que plantar, semear é uma decisão. O que eu faço com essas sementes que eu estou recebendo? O que eu faço com o ensinamento de setores de hoje? Eu vou plantar na minha Terra, eu vou fazer semear isso, que eu vou simplesmente sair daqui igual e deixar que isso não faça diferença mesmo na minha vida. Então, essa é a decisão que a gente tem que tomar todos os dias com as coisas que nos acontecem. As sementes que eu faço, a gente tem tantas sementes que eu tenho uma pista, mas a gente tem que trazer um lugar dali. Alguém que a gente provoca. E é o que a gente fez. A gente vai dar, a gente vai falar. E com os bons dias. A gente que a gente tem que ter uma situação, são sempre as boas sementes. E a Terra, o arado da Terra, é a gente que tem que fazer. Não é ninguém que vai fazer isso. A decisão de a gente pegar, achar a rua lá e parar a terra, pelotar a boca e eliminar. Não é fácil. Não é fácil ser cristão, não é fácil fazer o bem. Eu tenho um amigo que me frequentava com as Espíritas, ele dava palestra na Casa Espíritas e, de repente, ele desapareceu. Aí eu me encontrei na rua, pô, isso deu falta de você lá e tal. Eu falei, cara, quando eu comecei a dar palestra, quando eu comecei no Espiritismo, minha vida começou a dar uma beira-bola, as coisas começavam a dar errado. Aí eu falei para ele, olha... Aí eu tinha ouvido uma vez o arado do Dudo que falou que quando ele se torna Espíritas, nos nossos problemas eles ficam por mil. Porque a gente começa a andar de olhos abertos. A gente começa a enxergar realmente o que nos faz mal. A gente começa a enxergar as influências espirituais. Quando a gente começa a se iluminar, é claro que quem prefere andar na escuridão vai tentar apagar a nossa luz. Isso é encarnado e desencarnado. Então, as coisas tendem a dar uma reviravolta na nossa vida e a gente precisa ter a força para continuar recebendo as boas sementes, continuar plantando. porque isso vai melhorar. Então, é... Eu acho que... Machuca, por exemplo. Deus nos dá o sol a chuva nos dá todos os meios para que essa planta se desenvolva a única coisa que ele pede é um bom solo para que essa semente possa se desenvolver todo o resto aprovido por ele inclusive a semente então a maior parte do trabalho é feito por ele eu acredito também que todo mundo está pronto para ouvir algumas verdades para tomar a pula da verdade como a do Matrix e assim muita gente quer colher mas tem preguiça de plantar mas não quer olhar para as ferramentas o ar, que seria as obras básicas não quer saber se é a previsão do tempo que é no estudo que é o ará é igual ao solo que seria participar de um trabalho na casa escrita fazer uma doação de tempo de dinheiro de recurso material com a organização filantrópica e assim as ferramentas pode a gente ter essa essa vontade assim não não olhar sempre ali mas as ferramentas não se 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 mas a vida espiritual no espírito não tem como fazer isso não porque o fruto é seu e ninguém tira isso de você porque é só a luz então esse trabalho é de cada um preparar o ter se abrir avisa aceitar tudo que ela nos propõe e você vai se preparando e absorvendo e aí vai ficando o que você estava fazendo mas ninguém pode de você não é trabalho individual bom espero que todo mundo então possa ter compreendido um pouquinho mais sobre essa parábola hoje obrigado pela atenção de todos e vamos fazer os passes agora enquanto isso teremos alguma música mas é é não não são